Conta pra nós isso, como é que vem isso de criar a marca e a manutenção disso? É uma loucura! E que produtos estão na sua marca, né, Júlia? Eu lancei minha marca há três anos, vai fazer quatro anos, foi em 2019. Era um projeto que eu queria muito, mas eu realmente não tinha coragem de desengavetar, sabe? Deixava aquela vontade guardada. E eu fiz uma assessoria, um coach motivacional com uma amiga minha, e foi ela que me encorajou, a Mari Camargo. A Mari que me encorajou a tirar o projeto da gaveta mesmo, ver os prós e os contras e entender por que eu não fazia aquilo. E eu entendi que eu não fazia por medo do não dar certo. Sim. E ela me falou, Júlia, o medo de sair da zona de conforto, né? Ela falou assim, amiga, já não acontece. Você não fazendo já não acontece, então vamos fazer. E aí foi quando ela me encorajou, e aí pensei, né, por exemplo assim, vou abrir uma marca. Gente, muito amadora, né, assim, de começo mesmo. O que eu vou vender? Qual vai ser o meu diferencial? Qual que é a minha característica como Juliana? Como é que as pessoas me conhecem visualmente? Eu tenho uma característica muito grande que eu uso sempre muita sobreposição, né? E eu usava muito kimono. Eu falei, tá aí, vou fazer uma linha de kimonos. Já é uma marca registrada a mim, as meninas gostam e tal e tal e tal. E foi quando começou. Legal. Foi em 2019, em setembro. Fiz uma produção de kimonos, fiz as etiquetas e tal. E aí começou a acontecer, assim. Em 2020 ficou um pouco parado. Sim, pandemia. É. Aí entrou um convite de eu fazer uma colaboração de uma linha de lingeries, né, de Intimates. Fiz junto com a marca, com a minha marca e com a Dapper. E foi um sucesso, assim. O produto teve uma aceitação muito legal. E aí hoje a JT segue com vários segmentos de produtos, assim. A gente tem um viés bem de lifestyle slow fashion, assim. Que já vai um pouco contra essa parada muito grande do consumo. Então é um produto de qualidade que as meninas conseguem usar de várias maneiras no dia a dia delas. Tem uma questão muito social, assim, de que é um produto feito só por mulheres. Então é de mulheres para mulheres. Enfim, é um produto que vai... Eu sou apaixonada pela minha marca, né, gente? Pois é. Qual é a sensação de ver o teu nome ali numa etiqueta, né? É muito legal, mas não se iguala a sensação de você ver uma pessoa usando aquilo, sabe? Porque eu falo pras meninas que a gente vem... Eu não vendo um produto. Eu vendo autoestima pras meninas. Então elas vestem aquele produto... É diferente, elas falam, sabe? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a linha do Intimates, que são os tops de renda. Gente, um top de renda elas podem comprar em qualquer lugar. Mas elas escolhem consumir a JT por algum motivo. E esse motivo é a identificação. Que a gente falou antes. São os valores atrelados. São os meus valores como pessoa, são os meus valores de imagem de internet e são os valores como marca. Então o produto pelo produto você pode comprar em qualquer lugar. Mas você escolhe comprar aquele produto específico por algum motivo. E hoje as minhas clientes, elas escolhem consumir a JT por causa de tudo isso, sabe? Tudo que envolve. Uma coisa que nasceu da tua essência, né, Ju? Isso que é o bacana. Você já falou que começou o primeiro produto, é algo que tem tudo a ver contigo. Sim. Então eu acho que quando as coisas surgem, assim, de algo que a gente gosta, que a gente faz, que de certa maneira são uma referência da gente, a chance de dar certo é muito maior, né? E dá pra dizer que todo o teu arco profissional é pura essência, né, Ju? Então, toda a maneira como foi sendo construído, simplesmente é tu te manifestando e as coisas acontecendo, né? Sim. Eu vejo que hoje é muito fortalecido, né, Erika? Eu fui criando, eu costumo dizer que eu fui colocando tijolinho por tijolinho da maneira com que eu consegui, sabe? É claro que eu queria ter uma marca gigante, grande, né? Ser uma super influenciadora grande, né? Mas eu não sei se eu quero perder essa minha essência, sabe? Porque às vezes a gente pode ser corrompida pelo sistema e eu não sei se eu tô disposta. É, esse é o... Essa é uma problemática, né? De quando essa virada acontece e tu deixa a essência de lado em prol de uma questão que é financeira. Sim. Porque quem é um consumidor do teu produto se dá conta disso, né? Sim. Produto é uma palavra um pouco ruim, né? Mas aquilo que tu tá oferecendo, ela se dá conta que a essência tá esfarelando, né? E aí... E aí você perde o encanto, o brilho se perde, sabe? Concordo muito. E eu meio que luto contra, assim, falando não só da marca, mas principalmente da internet, eu luto meio contra o sistema, digamos assim, sabe? É um Instagram, é um desafio diário, assim, você conseguir gerar esse entretenimento, esse conteúdo que não seja banal e que você consiga canalizar a atenção das pessoas, o interesse, que gere... Que seja um canal interessante de você acompanhar também, né? Sim. Porque a gente é bombardeado a todo momento com conteúdo na internet. O tempo todo. Então é uma disputa a cada minuto, a cada minuto. Haja a cabeça, boa. É, né? Não, tem que estar com a cabeça muito em dia, né? Sim, sim. Terapia em dia, pessoal. Tem que estar. Saindo daqui, vou fazer uma sessão já. Terapia em dia, é isso aí. É desafiador, mas é muito legal. Uhum. Terapia em dia, pessoal.